Muito bem senhoras e senhores, vamos filmar o antes e o depois da instalação do kit altura e do kit conforto com o lift, com o auxílio dele mesmo, Everton, o homem das peças da oficina. Meu filho, tá atendendo o pessoal que tá te ligando aí? Tô, todo mundo que eu posso atento, é muita mensagem, mas tô pegando. Então vai lá senhoras e senhores, aí na descrição do vídeo tem o telefone do Everton aí. Vou colocar na tela agora, 669-9693-321, você liga pra ele que ele vai te auxiliar com a compra de peças de qualquer caminhonete. Claro, ele vai te auxiliar, vai te taxar pra você, aí depende da disponibilidade. Mas vamos lá, filma ali, é, mede pra mim aqui a altura. Vamos ver aqui agora, amigos, a altura antes e depois aqui ó, vai lá, olha lá. Aqui, anotem aí, anotem 86,2, 86,2 na frente, vamos lá atrás, 86,2 na frente e na traseira. E na traseira, vamos usar essa risca aqui do protetor de palama, 93,2, vem aqui, a capa aqui, tá vendo? 93,2, então 93,2 na traseira e 86,2 na dianteira. Vamos instalar o kit de altura, vai águia e o kit conforto com o lift de aumento nesta Hilux, suficitamente prateada e você acompanha esse serviço resultado após a vinheta. Senhores e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecânica 4x4 de novo do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, sim! BDA, o seu canal de que é BDA desclassear, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista a um vídeo e fique fã! Fala a verdade, que vídeo sensacional é esse aqui, hein? O antes e o depois da instalação do kit de altura na dianteira e do kit de conforto com o lift na traseira. Se você for um bom investigador, você percebeu que eu estou aqui dentro da vala do alinhamento para quê? Para filmar a caminheta de baixo para cima, assim ó, para dar a impressão de altura, de que ela vai aumentar. Quem percebeu essa fatiqueza? Quem percebeu aí, hã? Hã? Ninguém percebeu! Ninguém, meu Deus! Vamos lá, então! Não se percebeu, eu não vou acreditar em você! Se você falar que percebeu, eu vou acreditar! Show de bola! Mas vamos lá, que vocês querem ver como é que instala esses acessórios? Certamente que sim! Muito bem, combatentes do BDA! Vamos começar a instalação desses acessórios. Na dianteira, kit de altura Baiaglia, desenvolvido por nós. Pegamos o conceito dos vídeos dos kits que são vendidos e criamos o nosso. Porque aqui a gente já removeu alguns kits desse internet aí, não citarei marcas, porque fica muito alto, muito agressivo e fica muito barulhante de suspensão. A maioria dos clientes não gostam de kits agressivos. Então a gente vai fazer o quê? Desenvolvemos um kit que dá uma levantada e permanece sem forçar a suspensão. É verdade! Porque a gente fica muito satisfeito, então a gente vai fazer essa instalação na dianteira do nosso kit, altura Baiaglia. E na traseira, a gente vai colocar o kit conforto com lift. Isso mesmo, vocês vão ver a diferença dele. Ele é bem mais comprido do que os outros, ou melhor, do que o outro que confere o conforto sem mexer na altura. Esse também confere conforto, embora erga a caminhonete. Certo, senhoras e senhores? Então aqui, a gente vai fazer essa instalação, uma Hilux 1819. Sensacional! A suspensão está toda ok. Quando a gente faz essa instalação do kit, altura, o amortecedor desse lado aqui também foi retirado. Já está no lavador. Gravação recebida, ligação interrompida. Senhoras e senhores, então a gente está falando de remoção desse lado, está lá no alinhamento, está lá no lavador, lavando. Certo, a gente vai lavar o conjunto mola amortecedor, para a gente fazer uma avaliação de se montar, colocar o kit altura, beleza? E essa ligação que recebi aqui, vai ser legal para caramba. E olha o carro chegando no alinhamento, olha. Legal, né? Essa kit altura vai ser legal. Meu Deus, o kit de altura. Essa ligação que eu acabei de receber, tem a ver com vocês. Quem está precisando comprar um SUV aí, em 2013, revisado na Águia? Quem está precisando e quem compraria? Se der certo o que eu estou pensando aqui, vou fazer uma revisão e vender para vocês, beleza? Show de bola? E aqui, ele mesmo. Filho de Dona Chalete. Fazendo a montagem. Tirou o amortecedor. Não aconteceu não. Só tira aqui o batente em cima, né? O prato do amortecedor. Tira as buchas. Monta tudo. E coloca no lugar. Sensacional, guerrilhos. Lavou. Como eu falei para vocês, está até úmido aqui. Olha a aguinha lá. Lavou o amortecedor. Para fazer essa troca. A instalação deste kit de altura. Beleza, senhoras e senhores? Daqui a pouco a gente confere como é que fica o serviço. Ah, e ele está aqui, ó. O kit conforto com lift. Olha o tamanhão dele. É um bagual de um cavalo, meu Deus do céu. Olha aí. É um cavalo. De um kit conforto. Vamos começar a instalação do kit conforto com lift. Apoiamos o pneu traseiro aqui no estrupice. Para levantar, tirar aquele... Tirar a carga da suspensão. Já está desparafusando. Vai bater fora o jumelo original. Instalação do jumelo conforto, senhoras e senhores. Como eu já mostrei no vídeo. Olha que bagalte. Mas bagualado, tchê. E na frente aqui. Este menino mais chinês do mundo já montou. O kit altura by águia. E mais. Aquele detalhe do protocolo águia. Molo e amortidouro foram lavados para instalar. Beleza, senhoras e senhores? Então está aqui, ó. Kit altura na dianteira. Kit lift. Com... Ou melhor, kit conforto com lift na traseira. E ele mesmo. Olha o filho de Dona Sabete. O menino mais chinês do mundo. Guerreiros, e claro, após um serviço como esse, tem que fazer alinhamento imprescindível. Né, menino chinês? Olha aí. Até o joia dele é elegante, guerreiros. Ué, não era para estar pronto esse serviço já? Pois é, senhoras e senhores. A gente estava instalando o kit conforto. Tinha um lado pronto. E a gente chegou à conclusão que veio os dois kits de um lado só. O pessoal, na hora de embalar ele, lá da fábrica, embalou com os dois lados na caixa só. É, tudo do lado esquerdo, do lado direito, enfim. É do lado só. Aí falamos com o cliente. Explicamos aquilo que eu expliquei para vocês. Que quando bota kit altura na dianteira, já reflete na traseira. Então, a gente não vai ver o resultado do kit lift nessa caminhonete. A gente vai ver com o kit conforto normal. E na dianteira, sim, o kit altura. Daqui a pouco a gente abaixa e confere como é que ficou a instalação. Combinado, senhoras e senhores. Mas existem esses tipos de coisas que acontecem só com o último dos moicanos. Era o último kit lift que tinha. E justamente esse estava errado a embalagem. Impressionante, né? Já ouviram falar da lei de Morphe? Então, tudo indica que pode ser isso que aconteceu. Mas tudo bem. O cliente já entendeu que estava com problema no kit. Já mandou, já autorizou colocar o normal. E vai ficar chique show daqui a pouco. Beleza, senhoras e senhores? Vamos lá, então. Vamos finalizar a altura ali na rampa de alinhamento. Show de bola. Vamos tirar a prova. O kit altura fica sensacional, assim, Guilherme. Não passa disso aqui. Esse aqui vai ser receita do sucesso nosso. Que a gente estava até olhando. Aquele kit lift talvez vai ficar até um pouco mais alto do que essa margem de segurança. Vamos dizer assim. Essa aqui é uma margem de segurança. A caminete vai ficar boa. Vai ficar dentro de uma normalidade. Né, milionário? Não... Original, praticamente. Não força. É tipo assim. Não vou nem falar que não vai forçar a suspensão. Porque tira a originalidade. Mas... Mas... Fica... Nunca tive um problema com o quarto de barulho nem nada. Desce... Quando é muito alto, quando você solta os parafusos da manga de eixo, chega e pula. Esse aqui não. Ele sai normal. Enforça. Aí, senhoras e senhores. Então, aqui, ó. Foi pra 89. Olha lá. 89. Aumentou 2,5 cm, mais ou menos, aqui na altura, na frente. E lá... Vamos lá na traseira agora. Aqui aumentou 2,5 cm na frente. E aqui, ó. Aumentou... Aqui... O que aumentou aqui é questão de milímetros. 93,5, mais ou menos. Lembra que eu falei pra vocês? Que quando coloca o kit de altura na frente, ela dá um reflexo atrás. Então, a caminhonete ficou sensacional, Guedes. Esse aqui, ó. É uma receita de sucesso. Pode colocar. Entendeu? Pra quem precisa de uma caminhonete mais alta, Essa aqui é a receita que eu indico pra colocar. Não fica agressivo. Não fica barulhenta. Certo? Não judia da suspensão. Como o milionário comentou ali. Na hora do desmontar a suspensão, a gente percebe na hora. A... 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 Quando tá forçando. E aí, esse kit livre na traseira, Eu vou guardar ele pra aquelas pessoas que querem fazer projeto. De subir a caminhonete. Entendeu? Vou... Vamos falar certinho. Quando a pessoa quer subir a caminhonete. Quando quer subir muito, tal. Que ela alturona, assim. Aí na fala. Então, eu boto esse kit aqui, ó. Mas, quando quer fazer uma coisa pra melhorar o ângulo de ataque da caminhonete. O kit Baiaga tá sensacional. O ângulo de ataque. Esse ângulo aqui, ó. E ele mesmo. Pequeno samurai. Alinhador. Há 45 anos você alinhador, né, meu filho? Hã? Hã? Há 45 anos de alinhamento você tem? O ângulo de ataque. Senhoras e senhores. É esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Este ângulo aqui, ó. É o ângulo de ataque de um veículo. É quando ele... É a capacidade dele de romper obstáculos mais altos na sua frente. Você melhora esse ângulo de ataque aqui em alguns graus. Fica interessante. A caminhonete fica mais imponente. Fica segura. Fica nota 10. Beleza? Então, a gente tá fazendo aqui o alinhamento, né? Após um serviço como esse. Tem que fazer o alinhamento. Certo, senhoras e senhores? Tem que fazer o alinhamento. E aí... Ficou nota 10, né? Sensacional. Olha só. Tire. Beleza, né? Aqui está ele mesmo. Apresentador MIG. Não, perito MIG, né? Você não fez a perícia da altura ali, não? Faz a perícia da altura. Vai lá fazer a perícia da altura. Saú! Uhul, olha! Brasil! E aqui ele mesmo. Perito MIG que quer fazer fatiques. Olha aí. Olha o que ele faz a perícia. E aí, ficou bom o serviço? Ficou. Tá bom. Vai lá, senhores e senhores. Então, após a perícia, né? Finalizando o serviço. Após a perícia. Ah, um detalhe. O menino chinês já apertou os grampos. Certo? Vamos lá ver quantos fios foram reapertados aqui. Olha lá. Tava até normalzão, assim, o aperto. Olha lá. Esse aqui apertou um fio de rosca. Um aqui. Mais um ali. Então, esse reaperto de grampo consta no manual de manutenção da Hilux. Beleza, senhores e senhores? Consta no manual. E olha aqui a graxa azul. Olha aí, ó. Graxa azul. Por quê? Como eu sempre falo pra vocês. Mesmo que foi instalação de kit de altura, kit de conforto. Aquela lubriscada do cara, Dan, aqui da camionete. A gente sempre faz pra ficar chique show. Nota 10. Show de bola, senhores e senhores? Muito bem. Pode ter o nosso serviço, pequeno samurai. E assim, nós encerramos mais um vídeo do PDA. O seu canal de camionetes classe A. Eu gostei do resultado, senhores e senhores. Dessa maneira. Kit de... Quer fazer fatiguesa aqui? Não. Aqui tem buraco. Aqui só. Sem fatiguesa, hein? Quer fazer fatiguesa, ó. Muito bem, senhores e senhores. Olha só como que fica a style. Essa semana o irmão dele mandou uma foto minha que tirou do carro aqui, ó. Vou mandar colocar pra vocês verem. Olha que foto. Eu quero saber o que a gente tava pensando naquela foto, Perito Wiggy. Quer fazer burla. Quer fazer fatiguesa, olha aí. Quer fazer fatiguesa. Muito fixa, feio. Dessa maneira. Você não vai sair do vídeo, eu acho. Fica... Fica ali, ó. Fica ali, ó. Olha, olha, olha. Dessa maneira. Eu tava no raciocínio, né? Uma receita aqui que a gente vai trabalhar na água tomecânica é essa aqui. O nosso kit altura Bayag e o kit conforto original. A caminete fica nivelada. No visual fica nivelada. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha só. Olha só. Deixa eu afastar. Eu vou mandar panorama pra não distorcer a imagem. Mas olha lá. Vou fazer o seguinte. Vou tirar ela daqui. Tem esses obstáculos aqui. Vou colocar ela aqui na oficina. E a gente finaliza ela filmando ali, beleza? Só um momento. Olha só, senhoras e senhores, como fica style nivelada a caminhonete. Tá vendo? A Hilux tem aquela tendência de ficar um pouco pra baixo a frente aqui, né? Mas, ó. Fica nivelada. Acho que esse pacote aqui vai ser o ideal pra esse uso mais comedido, fora de estrada, sem comprometer durabilidade de suspensão, sem comprometer estabilidade, nada. Fica excelente o caminhonete. Acabei de andar com ela. Voltei aqui. E olha como ela tá aí, ó. Sensacional. Tá vendo, senhoras e senhores? E tem um rapazinho aqui que tá querendo fazer patiquismo. Tá vendo? Então, vocês que acompanharam, aumentou praticamente 3 centímetros na frente. Então, o nosso kit de 2 centímetros de altura aumenta 3 na suspensão. Beleza, queridos? Tranquilamente? Então, ficou muito bom. Obrigado. Eu só fiquei com dó que eu não tirei uma foto antes pra gente fazer frente a frente, assim, a mesma caminhonete que antes e depois. Farei. Essa semana eu coloquei uns shorts de 2 Hilux frente a frente, uma com kit, outra sem kit. Assiste os shorts aí. Quando é um shorts, como a gente grava com o celular de pé, fica aquela parte preta nas laterais. Mas não tem problema, não. Assiste os shorts aí. Muito bem, senhoras e senhores. Se você já perguntou sobre o kit de altura by Aguias e dá diferença, temos aqui 2 Hilux 2014. Essa tem kit de altura by Aguias e essa não tem o kit de altura by Aguias. Veja a diferença aí. Então, se você quer um kit de altura que não força a sua suspensão, não judia da sua caminhonete e mais não fica barulhento, este é o kit de altura by Aguias. Olha só a altura que ele fica. e aqui é uma caminhonete original, caminhonetes bem parecidas, Zan, modelo. Olha o capu, a altura que tem a diferença no capu ali, ó. No farol, no farol de milha, no ângulo de ataque. Olha a diferença que dá ali no ângulo de ataque. Que é esse ângulo aqui embaixo, ó. Pra vencer o obstáculo. Então, se interessou no kit de altura by Aguias, entre em contato nos nossos telefones aí. Viu a diferença? E olha lá o perito MIG fazendo a perícia aqui, ó. Dá uma olhada aí. O que está fazendo aí? Cadê você? Olha lá ele, ó. Cadê o seu chapéu? O seu chapéu é ele. Então, senhoras e senhores, o pessoal dando aquela olhadinha aqui, ó. Ó, por mais que seja... Repito, este é o protocolo Aguias. Foi kit de altura e kit de conforto. Certo? Muito bem. Mas está aqui, Diogão e Mulher Maravilha. Olha só, eles no acabamento do serviço. Olha aí. Colocando água no para-brisa. Graxa azul. Dando aquela olhada. Vai passar um sprayzinho aqui na fechadura. Sensacional, né, Guerreiros? Olha essa dupla dinâmica aí. Isso é um sambista. Diogão sambista. Então, está vendo, senhoras? Esse aqui é o protocolo Aguias. Ele diz que só faltou o seu bordão. É rato na orelha. Olha aí o perito migue aí, ó. Mas já está um mecânico, hein? Olha aí. Olha aí. Já está carregando a esteira. Isso. Agora coloca lá no lugar que você achou para organizar a oficina, hein? Sensacional, senhoras e senhores. Desta maneira. Eu já tentei encerrar esse vídeo uns três vezes, né? Mas ficou legal, né? Ficou legal para caramba, certo? É nota 10. Vou encerrar aqui que vem a fatiga. Ele está lá aguardando o negócio. Deixa eu encerrar logo. Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser ir aqui e abraço. Prasão. 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 Prasão.